O quarto de milha é originário da América do Norte. É uma raça de cavalos de porte compacto e músculos bem definidos, conhecida pelo desempenho e agilidade em competições de curta distância. O quarto de milha é um animal muito forte, muito resistente. E ele tem muita explosão, é um animal de muito trecho curto. O contato com ele é muito fácil. Desde novinho, você cria ele desde novinho, se ele não está com dois anos, ele é um animal muito dócil. O aprimoramento genético da raça no país sempre foi feito com a aquisição de animais importados. Mas a atual cotação do dólar tornou o mais difícil e praticamente inviabilizou as compras feitas no exterior. Quem importou até o mês de dezembro de 2014 ganhou com a valorização da moeda norte-americana. O momento também é bom para os criadores que têm animais disponíveis para venda no mercado interno. Hoje, para se trazer um cavalo dos Estados Unidos, por exemplo, gasta-se em média 20 mil dólares, o equivalente a 64 mil reais. Isso só com as despesas de frete e documentação. Com o alto custo de importação, os investimentos devem movimentar ainda mais o segmento de leilões. Apostando nesta modalidade, este Aras, do município de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, vai promover no dia 2 de maio um evento para oferecer parte do plantel. Serão 51 lotes, sendo 11 importados. Sem um lance mínimo estipulado, os preços podem variar de 70 a 150 mil reais. Nós vamos ter alguns animais que são direcionados para provas de corrida, vamos ter alguns animais direcionados para a prova de apartação e para o laço cumprido. Temos animais prontos, competindo, tanto em apartação como no laço cumprido. Temos algumas potras e potos que serão vendidos, que ainda não foram domados, e dois garanhões que estarão vendendo cobertura. A Betty Boons, de 6 anos de idade, que está a prenha de 6 meses de um garanhão importado, será o animal de maior destaque na terceira edição do leilão anual do Aras Mota. A expectativa é que esta égua seja comprada por 200 mil reais. Em 2014, o criador Sumato Grossense vendeu 40 animais e faturou mais de 2 milhões de reais. A previsão para este ano é de um aumento de 50% no volume de negócios. Os animais, em um nível geral, são melhores do que o do ano passado, tanto a qualidade genética como os animais que estão competindo. Então, a nossa expectativa é superar a média do ano passado. Para você comprar um animal nos Estados Unidos, você tem que chegar lá e comprar à vista. Você tem que ter um dinheiro legal lá e à vista, numa apartação só, não tem 30 dias, 15 dias de prazo. E aqui a gente está ofertando um pagamento de 30 parcelas, mas o pagamento acaba acontecendo dentro de 27 meses.